Galera, e o Mudo aqui nessa live também tem voz, beleza? Do mesmo jeito que a gente tem a atriz pornô, a gente tem duas atriz pornô aqui nessa live, galera. Duas atriz pornô mesmo, assim, já mandou até... Meu Deus do céu! Tive que queimar o vídeo, senão eu ia perder a namorada. VIP, opa, peraí, VIP, Der, Der... A partir de agora, os Mudo também vão ter voz nesse canal, beleza, galera? Porque aqui a gente não exclui ninguém. Der... Upe, Mudo. Der... Der... Upe, Mudo. Der... Der... Upe, Mudo. A partir de agora, é VIP deste canal. Seja bem-vindo, Der... Der... Upe, Mudo, porque você tem voz. Você que é mudo, você tem voz neste canal.